E dando continuidade à nossa participação especial no programa de hoje, se existirmos, a que será que se destina? Estamos diante da nossa cajuína de Teresina, Gisele Soares. Tudo bom? Oi, gente! Olha, é muito engraçado você falar isso, porque muitas vezes eu vou nos lugares, né, que eu fiquei muito tempo fora, aí eu falo, Oi, gente, tudo bem? Estou aí, Gisele Soares. Ninguém... A Gisele Soares... Aí eu fico perguntando. Falei, a cajuína... Ah, cajuína! E aí fica louco. As pessoas ficam louco. Me conhecem muito pelo apelido do Pedro Bial, cajuína, né? Do que Gisele Soares, que é mais... É o meu nome artístico de atriz, apresentadora. Mas é muito legal ser conhecida assim. Como a cajuína, que é o único do Piauí. Exatamente, de ter levado o nome do nosso estado nacionalmente, né? Você nos orgulha bastante. Obrigada. Eu mesmo torci muito pela Gisele. Acho que muitas pessoas que estão nos assistindo agora... A gente soltou fogos, enfim. Gisele, eu quero que essa nossa conversa seja uma conversa muito tranquila, que as pessoas te conheçam um pouco mais. Eu quero começar falando também sobre a sua carreira internacional na França. Como começou isso? Como que você resolveu sair do Piauí, sair do Brasil e ir para a Europa, viver uma outra vida? Como foi isso, Gisele? Na verdade, eu nunca quis morar fora do Brasil, né? Foi uma opção mesmo de dificuldades, né? Na época eu ia fazer 18 anos, então... Minha mãe não queria porque tinha muito estereotipo, né? Muito jovem, para fora as pessoas vão pensar mal, a cabeça pequena. Então, eu disse, mãe, a única oportunidade da gente crescer, da gente sair das dificuldades financeiras. A gente não tinha casa, não tinha nada. Todo mês era problema de aluguel, minha mãe era separada do meu pai, a gente era quatro, eu era mais velha. Eu me lembro que eu subia num banquinho, assim, para fazer o gagal dos meus irmãos, cara. Eu não conseguia fazer sozinha. Então, assim, a gente não tinha babá, não tinha ninguém, ninguém para ajudar a gente. Era a minha mãe e os três filhos. Nós quatro, né? Três, quatro comigo. Então, eu tive a oportunidade, eu tive amigos, né, da região que estavam indo para Genebra. Então, eles vinham, chegavam, cheio de carrão, comprando casa. Eu falei, meu Deus e tal. E um deles, eu perguntei, como é que a gente faz e tal? E eles trabalhavam como lavando louça, né? Empregada doméstica, dando de bebê. Eu falei, pô, eu topo e tal. Porque o dinheiro era bacana. Então, na época eu tinha um namorado que me ajudou, que tinha mais grana que eu, me ajudou a pagar a passagem. E foi assim que eu me mandei para Genebra. E eu fiquei três anos de Genebra, trabalhando como babá, empregada doméstica e depois garçonete. E aí, foi tudo que aconteceu depois, como garçonete, uma caça-talento me encontrou. Eu adorava esse lado artístico aí. Deu tudo certo. Então, fui encontrada pela caça-talentos. E aí, começou a minha carreira modelo, testes, reality shows, entre outras participações. Então, eu me formei em Paris. E para ficar muito claro, tudo isso acontece partindo da sua atitude. É verdade. Seu primeiro passo. É verdade. Porque minha mãe não queria, tinha muito preconceito. Tudo foi porque eu sabia que aquilo eu ia passar. Tipo, eu estou aqui servindo um cafezinho, eu sei que eu vou depois vender a roupa. Eu sei que depois eu vou estar no caixa. Eu sei que depois eu vou estar gerente. Tipo assim, eu não pensava me fixar só nisso. Eu estava pensando além disso. Então, se eu vou para a Europa, eu vou aprender outra língua. Eu vou trabalhar em, ok, vou cuidar de babá, vou ter isso como, sabe? Tudo isso leva também para o meu lado de atriz, para o meu lado da apresentadora, porque eu tive nesses meios todos. Então, você tem mais o pé no chão, você tem mais humildade, né? Você tem mais generosidade. E você escuta mais as pessoas. Verdade. E é mais fácil comunicar, né? Tipo isso. Não, é engraçado, Gisele, que a sua carreira, ela está em constante progresso. A gente consegue ver, perceber isso claramente. Olha, pessoal, ela está lançando agora, ainda no ano de 2021, esse livro maravilhoso que fica aqui a nossa dica para quem queira conhecer um pouco mais sobre a Gisele. Eu, particularmente, faço questão de ter comigo, conhecer um pouco mais sobre essa história inspiradora. Mas fala mais. Essa história é muito inspiradora porque a gente está passando por uma fase muito difícil, né? Que é a fase de pandemia, muita gente com ansiedade, depressão e etc. Esse livro, ele surgiu de uma fase que eu não sabia que eu estava fazendo terapia. Agora, no Brasil, eu sabia. Na verdade, eu comecei a escrever esse livro em 2007 e 2018. E eu estava há dois anos em depressão. Não queria fazer teste, não queria sair de casa e tal. Então, assim, eu não queria que ninguém me visse. Então, eu falava, meu Deus, como é que... Gisele, acorda, você não está bem. Então, eu me via mal. Eu queria ficar embrulhada. Eu queria que... Fiz a figuração. Me deixe fazer figuração. Meus amigos me chamando para teste. Eu queria me esconder. Sabe? Tem um momento na vida que você tem tudo e você quer se esconder. Então, eu estava numa depressão. E eu tive um declique de uma imagem pequena, né? Porque eu estava tentando me sair. Porque mesmo se você faz terapia, você cuida de você, você precisa também se ajudar. Então, eu estava em uma fase... Eu pensei, cara, tem uma historinha da minha mãe da bicicleta. Quando eu sonhava... Quando eu estava na escola, eu sonhava em ter uma bicicleta rosa. Todas as minhas amiguinhas tinham, né? Uma bicicletinha rosa no Natal. E eu sonhava. E minha mãe comprou uma bicicletinha rosa de segunda mão. Tipo, de uma prima, não sei. E eu descia a ladeira abaixo. E eu pensava naquele vento, naquela ladeira e tudo. E foi isso que me... Ah, vou contar minha história em um livro. Não minha biografia. Porque não me importa a biografia. Vou contar minha história. E por que eu cheguei até aqui. Então, esse livro me salvou dessa depressão que eu não sabia. E, ao mesmo tempo, foi útil. Hoje vai ser útil para as pessoas que vão para fora. E como tem uma carreira de sucesso lá fora. Porque tem muitas ciladas, né? No livro, você explica um pouco sobre como morar na França. Você faz dicas, não é isso? Você contribui direto com as pessoas. Eu trago dicas. Eu trago dicas de como se adaptar com os franceses. Eu trago dicas de como se adaptar com eles. Porque a gente não pode pensar num país que não é nosso da maneira que a gente pensa no Brasil. Você está fora. Você tem que entender as leis de lá. Você tem que tentar, ao mínimo, saber a cultura deles. Para poder interagir na cultura dos franceses, né? Tipo, poder falar com eles. Eu me lembro que, muitas das vezes, eu ia fazer testes já conhecidinha lá. Eu me maquiava toda. Eu me botava batom vermelho. Chegava de cabelão. O diretor fora. Que isso? Então, assim, eu fui me adaptando. Ah, tá bom. É uma blusinha. Sem maquia. Então, você vai aprender. Ninguém me disse nada. O mais importante é que as pessoas vejam que você tem talento. Que você tem vontade. E que te dão a mão. Na próxima vez, você vem assim. Mas nem sempre você tem a chance. Né? Você vai um primeiro teste. Cara, acabou. Então, assim, eu tive a chance de ter pessoas humildes e generosas que falaram. Você tem que vestir a roupa assim. O cabelo, ó, natural. Então, lá na França, é totalmente natural. Aqui no Brasil, já mais cabelo feito. Mais maquiagem, né? A unha feita. Então, lá tudo é muito mais, menos, menos, menos. É importante, Gisele. É, isso é importante. É, e principalmente que, além de você ter a chance, você também tem que se dar essa chance e aproveitar as chances que aparecem, né? Ir lá e dar o seu melhor. Exatamente. Gisele, quem faz a orelha do livro é o Pedro Bial. É, o Pedro Bial que assina a orelha do meu livro. Na verdade, eu sempre fui muito tímida, assim, de falar disso, porque é uma mensagem da minha mãe. Ela falou, Gip, poxa, você tá falando da sua história. O Pedro Bial fez parte da sua história. Liga pra ele, você tem o telefone dele, pede pra ele assinar na orelha do seu livro. Eu falei, mãe, Deus me livre, não vou pedir, não. Aí ele pede, aí eu tomei dois golinhos de vinho. Aí eu mandei uma mensagem, Pedro Bial, desculpa, não sei o quê. Meu sonho era ter você assinando o meu livro. Aí ele falou, não, Gico, o maior prazer. Cara, eu não acreditei. Eu não acreditei. Eu falei, meu Deus, eu vou levar isso pra vida toda. Eu vou estar velhinha com patrimônio brasileiro. Porque esse cara, ele traz uma coisa que eu amo, que é a cultura humanizada. Tipo, ele fala de tudo e a gente entende tudo. Porque tem gente que fala de cultura, que fala de um objetivo, de um conteúdo. O que a gente fica viajando? Então, ele é muito didático em relação a isso e muito divertido. Então, eu gosto muito, gosto muito. Legal. É, estou muito feliz, estou muito feliz. Livro Bom Ju, Como Fazer uma Cairra de Sucesso Fora do Brasil. Tem muita gente querendo ir embora, né? Sim, sim. E a gente fica muito feliz de receber você aqui. Toda essa sua energia positiva, a cultura que a Gisele traz com ela na experiência de vida, que a Gisele, por onde passou, por onde viveu. Então, é isso aí. O nosso povo piauiense se orgulha muito. Obrigada, obrigada. Eu que me orgulho de ser piauiense, né? De ter essa energia. A gente não chega onde a gente chega se a gente não tem a cultura raiz. Então, todos os anos, quando eu estava fora, a minha raiz é aqui. Então, era aqui que eu pegava todas as energias para poder voltar com força. E hoje eu estou aqui, né? Trazendo toda essa bagagem que eu aprendi lá fora, né? Com dificuldades, porque nada vem assim, gente. Tudo é bonito para vocês, assim, na imagem, mas atrás tem bagagem, tem trabalho. Então, nada chega assim do céu, com a beleza. Chega quando você ama o que você faz. Então, hoje eu estou aqui com essa bagagem cheia aqui para distribuir para as pessoas. Eu gosto. É isso aí. É. Gratidão imensa. Eu é que tenho. Vamos nos despedir das pessoas que te acompanham. E aí, gente, Santê, é um prazer estar aqui com você e espero ser útil aí com essa reportagem tão legal. Qualquer coisa, o livro Bom Júlio está aqui, é só me inscrever no direct, no Instagram. Qualquer dúvida para o lançamento do livro. É isso aí. Gente, esse foi a nossa Conversa Coach de hoje. Passaria o dia aqui falando com a Gisele, mas a gente fica por aqui. Nosso conteúdo continua no canal do YouTube, Conversa Coach tudo junto. E também no Instagram, arroba Conversa Coach. Forte abraço e até mais vezes. Tchau, gente. Beijo. Uma apresentação Odonto Premium, especialista em odontologia, AW Carnes e Unimed. A 1150 Produções é uma agência de audiovisual completa. Saúde, negócio, culinária, turismo, artes e entretenimento, educação, política. 1150 Produções. Audiovisual, design e publicidade.